O engasgo de uma bebê de apenas quatro meses assustou os pais da menina que, desesperados, correram para uma unidade da base comunitária da Polícia Militar. O militar de plantão foi pontual na manobra de reabilitação das vias aéreas de Maria Alice. A gente vai conhecer essa história na reportagem de Miguel Brás e Héctor Nascimento. Aí é bom de ver, né? Balança a reportagem. O caso foi registrado nesta base comunitária da Polícia Militar, no bairro Jardim Pérola. Uma criança de apenas quatro meses de vida estava sufocando. Desesperados, os pais da menina entregaram a criança sem respirar para o militar de plantão. A manobra de salvamento durou cerca de cinco minutos. Iniciamos as manobras para desenrasgar a criança. Durante aproximadamente cinco minutos, fazendo manobras ininterruptas, até que a gente conseguiu fazer que a criança voltasse a respirar, ouvissemos o choro da criança, consequentemente voltando a respirar e trazendo a vida novamente desse bebê de quatro meses apenas. Depois de a criança ter sido salva, a família foi orientada a levar a pequena ao hospital aqui de Governador Valadares. E lá na unidade, a equipe que atendeu Maria Alice disse que se os pais não tivessem parado, a situação poderia ter sido pior. O militar repassa uma valiosa orientação. A gente orienta a família, os pais, todas as pessoas que têm contato com crianças pequenas, bebês, que procurem ter esse tipo de conhecimento para evitar, para salvar a vida da criança numa situação dessa que vem a ocorrer. A técnica de salvamento é bem simples, como mostra o sargento. Basta você pegar a criança, como ela é uma criança pequena e leve, dá para você fazer com a mão assim. Caso seja a criança maior, você pode apoiar no joelho. Você pega a criança, abre com as mãos e faz cinco movimentos com a criança com a cabeça para baixo, cinco movimentos nas costas. Caso a criança não volte, você vira a criança novamente, abaixa ela e faz com dois dedos em cima aqui na divisa do seio dela, e aperte cinco vezes também. Se não voltar, você vai fazendo esse procedimento, revezando várias vezes até a criança voltar. E nesse tempo você pede algum familiar para fazer o contato com o serviço de emergência para dar o apoio, para levar a criança para o hospital mais próximo. A família que passou pelo tremendo susto foi com a bebê, Maria Alice, agradecer a ajuda e apresentar a pequena com a saúde reestabelecida. Agora eu estou muito tranquilo. Na hora do desespero, fiquei com a cabeça meio bagunçada, mas a gente indo para o hospital, lembramos da base móvel que tem aqui no Jardim Pérola, vimos aqui e o sargento Almeida prestou um ótimo serviço aqui para a gente. Agora eu estou muito tranquilo. Graças a Deus, né? Porque senão, às vezes, não daria tempo de chegar lá no hospital. Aí ele deu o primeiro socorro para ela. A base comunitária da PM, instalada na Avenida Engenheiro Humberto Tavares, todos os dias, atende das duas da tarde às onze e meia da noite. Além de combater os crimes, a base tem o objetivo de trazer a sensação de segurança e mais uma, salvar o bem mais precioso, que é a vida. A satisfação para a gente como militar é enorme, não há preço, não há dinheiro que pague você salvar a vida de criança, poder salvar a vida de criança e ver a felicidade e a gratidão no rosto da família. Parabéns ao militar aí, que alívio para a família, né? E aquela nota meritória lá, né? Na ficha dele, com certeza. É medalha, com certeza. Beleza?